Bom, esse vídeo tá sendo lançado numa sexta-feira, trazendo as notícias de tecnologia que assolaram aí a semana, pra você poder passar o seu final de semana refletindo como a tecnologia tá afetando o mundo, e o quão insignificante nós seres humanos somos. Desde fones de ouvido que foram lançados aí, que tá dando o que falar, até anúncios de demissões em massa que vão acontecer por causa desses algoritmos de inteligência artificial, e que cada dia que passa se parecem cada vez mais naturais. Falar também sobre o vazamento de jogos que aconteceram antes do seu lançamento, e diversas outras coisas que aconteceram nessa última semana. Então vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Bom, uma das notícias mais esquisitas aí que surgiu essa semana foi que a Dyson, que é uma empresa que, sei lá, faz eletrodomésticos, chapinha pro cabelo, ou ventiladores e aspiradores de pó, eles lançaram isso daqui, que eles tão chamando de Dyson Zone, que é basicamente um fone de ouvido que tem um purificador de ar embutido. Tu consegue conectar esse negócio no teu fone de ouvido e praticamente funciona como uma máscara, que fica purificando o ar enquanto você, sei lá, anda na rua. Só que a grande crítica que tão fazendo em relação a isso, é que na verdade esse tal purificador de ar, ele é na verdade uma bomba biológica. E a gente tem até uma imagem aqui ilustrando isso. Ele fica purificando o ar da pessoa que tá respirando, de fato, mas ele possui alguns ventiladores internos, que fazem com que a respiração da pessoa vá pra todos os lados. Então no fundo, quando alguém tá utilizando esse negócio, ele pode estar até purificando o ar pra ele mesmo, mas ele tá infectando todo mundo em volta dele. E essa aí foi uma das grandes críticas em alguns tipos de máscaras que as pessoas usavam na pandemia. Porque em vez do negócio estar ajudando, ele estaria piorando a situação. E além de que esse negócio é horroroso, vamos ser sinceros. O negócio lembra inclusive a máscara lá utilizada no silêncio dos inocentes. Olha, o negócio é idêntico. Bom, e uma outra notícia que aconteceu aí essa semana é que a Eleven Labs, que é uma empresa de inteligência artificial que consegue transformar textos em voz. E que tem aí um dos algoritmos atualmente mais avançados, mas que até então só funcionava por inglês. Agora eles lançaram novos modelos, permitindo o uso de outras linguagens, incluindo o português. Eu ainda não testei a plataforma deles, mas supostamente você pode treinar aqui uma voz com a sua própria voz. Você pode treinar o algoritmo pra que a voz que ele gera seja de outra pessoa. E isso é uma coisa muito louca, porque vai facilitar aí a vida de criadores de conteúdo, quem sabe. E também vai ajudar bastante nos golpes de WhatsApp. Então talvez os maiores consumidores aqui dessa plataforma seriam os bandidos aí que ficam ligando pras pessoas dos presídios, aplicando o golpe do sequestro. Essa é a grande verdade. Bom, e uma outra notícia que surgiu aí nesses últimos dias, é um lançamento da Hyundai, que eles estão chamando de Zero Turn. E que tem um vídeo aqui ilustrando o que é isso. Então se você, assim como eu, e que foge de situações onde você precisa fazer baliza, esse Zero Turn vai te ajudar bastante. Porque o sistema faz literalmente a roda do carro virar pro lado e ele, sei lá, se encaixar onde for necessário. E assim, vamos ser sinceros que essa tecnologia aqui, várias empresas já tentaram implantar nos carros. Mas isso simplesmente nunca pegou. Tu não vê na rua carros com rodas desse tipo. Mas esse é algo bem interessante. Então pessoas que não sabem fazer baliza conseguiram estacionar seu carro sem problema. E pessoas que gostam de dar cavalinho de pau também. Bom, nesse mundo de corridas por novas tecnologias, cá entre nós, que é a pessoa mais zoada nesse universo, é o Mark Zuckerberg. Todo mundo tira sarro da cara dele por causa do metaverso. E também pelo fato dele ser supostamente um reptiliano. O que talvez até seja verdade. Mas o grande lance é que eles lançaram essa semana, em que eles estão chamando de Life Like Avatars. Então talvez de fato os bilhões lá que a Meta investiu no metaverso, não tenha sido totalmente em vão. O que será que o Mark Zuckerberg tá fazendo com todos esses avatares aí que ele tá criando? Bom, e uma outra notícia bombástica aí que surgiu essa semana, é que de acordo com o World Economic Forum, 25% dos empregos serão disruptados. Que é uma palavra bonita pra não dizer destruídos. Nos próximos 5 anos, por causa dos avanços desses algoritmos de inteligência artificial. E nessa mesma semana, a IBM anunciou que eles vão estar pausando contratações. E que eles planejam substituir 7.800 trabalhos, empregos, com o uso de inteligência artificial. Segundo o Bloomberg. E que muito provavelmente serão de funções de back office. Funções administrativas. Que é exatamente o que o chat GPT faz de melhor. Então se 25% dos trabalhos aí, daqui 5 anos, vão deixar de existir. E você fizer parte aqui de um desses empregos. Significa se você pegar um dado de RPG D4. E você jogar esse dado, ele cair igual a 1. Parabéns, você tá demitido. Ou se vocês tiveram uma roda de 4 amigos, um de vocês vai perder o emprego nos próximos 5 anos, por causa do chat GPT. Acho que essas são analogias suficientes pra explicar o tamanho desse problema. O que o futuro nos aguarda. Bom, e outra notícia aí que tá todo mundo falando também, é que o pai da IA, o Geoffrey Hinton, que até então trabalhava no Google, mas agora pediu demissão. Ele foi uma das pessoas responsáveis pela criação dos primeiros modelos de Deep Learning. E ele pediu demissão exatamente porque ele tem medo do futuro que as IAs vão trazer pra nós. Então ele se sente meio culpado por causa disso. Então a gente tem empresas anunciando que vão demitir pessoas por causa de inteligências artificiais que vão substituir os empregos. E a gente tem grandes cientistas que trabalham em grandes empresas de tecnologia pedindo demissão por medo das IAs. Parece que a gente tá se encaminhando pra um futuro meio perigoso, diga-se de passagem. Bom, e uma outra notícia que surgiu aí essa semana, é de que o novo Zelda, Tears of the Kingdom, teve sua versão vazada na internet. A Nintendo demorou 7 anos pra lançar esse jogo. E os caras conseguiram ter o jogo vazado na internet duas semanas antes do lançamento. E já tá cheio de spoilers aí na internet sobre o final do jogo. Todo mundo twittando e comentando sobre o que vai acontecer nessa aventura. E o final desse jogo é muito incrível. Se você tá esperando pra jogar esse jogo, ele realmente vale a pena. Porque no final do jogo, o Link, o herói principal, e a princesa Zelda, eles vão lá e... Tchau, 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 tchau.